Olá, nesse tutorial eu vou ensinar como criar um shapefile de pontos a partir de coordenadas e também uma zona de corte para trabalharmos com a imagem do Lancet que baixamos anteriormente. Então, o primeiro passo é ter um arquivo, pode ser um arquivo texto ou modelo CSV, onde temos as coordenadas X e Y dos pontos de interesse. Essas coordenadas que eu tenho são coordenadas geográficas decimais, então eu salvei num arquivo exemplo.txt. Bom, o primeiro passo aqui é ter acesso à pasta onde está salvo o arquivo e é muito interessante também trabalhar com o shapefile de referência, e esse aqui eu vou usar o mapa do Brasil com as grandes regiões para a gente poder se localizar. Bom, para criar esse shapefile a partir de dados, então a gente vem aqui no menu File, Edit Data, em seguida é X-Fly Data. Aqui nessa janela que vai se abrir, nós vamos procurar pelo arquivo txt com as nossas coordenadas. E a gente vai conferir nos campos se o campo X corresponde ao X e o Y ao Y. Ele tem uma coordenada geográfica atribuída, um sistema de coordenadas geográficas. Então, só dá o OK, OK novamente. E aí está, a gente pode dar um zoom na camada. Então, aqui estão os quatro pontos. Bom, em seguida o que eu vou fazer vai ser adicionar a imagem do Landsat que a gente baixou. O nosso objetivo aqui é criar uma imagem NDVI. Então, portanto, eu vou pegar apenas as bandas da imagem Landsat que nos interessa para fazer o NDVI, que são as bandas do vermelho e do infravermelho próximo, que para o Landsat são as bandas 4 e 5. Então, eu vou adicioná-las aqui no nosso projeto. Ele pede para criar pirâmides. Bom, adicionadas as duas imagens das duas bandas, nós podemos ver aqui que os nossos pontos de interesse sobrepõem a imagem, mas, por outro lado, a nossa imagem é uma imagem muito, muito grande. Ela pega uma área muito mais extensa do que aquela que a gente quer trabalhar. Vejam só. A gente só está interessado nesse ponto. Então, o que seria interessante fazer é criar uma área de corte para recortar dessa imagem somente a área que nos interessa. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Para recortar a imagem do tamanho que a gente quer, é preciso ter um shapefile com um polígono que delimite a área que nós queremos. Então, aqui dentro dessa mesma pasta, eu vou criar aqui em new shapefile, criar um novo shapefile, vou dar um nome, zona de corte, e o tipo da figura vai ser polígono. E o sistema de coordenadas, bom, vai ser o mesmo da outra projeção. Então, aqui começamos no Brasil, selecionei CIRGA 2000. CIRGA 2000. E OK. CORRETO. Nós fechamos aqui. Então, nós vamos ter criado um shapefile em branco que precisamos começar a editar. Para começar a edição, a gente clica no editor toolbar e start editing para começar a nossa edição. Escolhemos o shapefile que a gente quer, a camada que a gente quer que é a zona de corte, clicamos em OK. Continuar. Uma vez que começamos a edição, nosso interesse é de criar um novo elemento. Então, vamos aqui em Create Features. Vai aparecer essa janela aqui do lado. Selecionamos a zona de corte, que é o layer que a gente está interessado em editar. clicamos duas vezes e vamos começar a editar o nosso polígono. Então, vejam que essa opção está selecionada, que a gente vai criar linhas retas, então, Straight Segment. e podemos começar a desenhar em volta da nossa área. Uma área que será delimitada para o corte. Uma vez terminada, podemos clicar com o botão direito e Finish Sketch. Vamos, então, salvar as edições e pausar a edição. Podemos, então, fechar aqui. Então, essa forma servirá como o molde para cortar a imagem e pegar exatamente, somente, a área que estamos interessados. E agora, a próxima etapa consistia em, então, recortar esse raster. E aí, para isso, vamos vir aqui em Search. A gente digita Clip Raster. E encontramos aqui a primeira opção Clip Data Management. Então, a gente clica nela e vai abrir essa janela. E aqui em Input Raster, a gente pode escolher o raster que a gente quer. Então, vamos começar com a banda 4. E depois, o Output Extend. Se refere à nossa zona de corte. Ele carrega as informações. E damos OK. E agora, se a gente desmarcar os outros itens, a gente consegue ver que obtivemos uma imagem recortada da banda número 4. Então, eu vou repetir o processo para a banda número 5. Então, eu volto aqui em Clip Data Management. Vamos selecionar, então, agora a banda 5. Do tamanho da zona de corte. Aqui, por padrão, ele já renomeia. Então, para mim, não é interessante mudar. Vocês podem renomear. E aqui, teremos, então, uma extração da banda 5 e 4. Então, aquelas imagens gigantescas já não são mais interessantes. Podemos removê-las. E no próximo tutorial, vou explicar como fazer uma imagem MDVI a partir dessas duas. Obrigada.